A gente agora vai aprender a fazer o nosso artesanato, comemorando o dia de reis, o dia da visita dos três reis magos que foram a Belém celebrar o nascimento de Jesus. A gente tem, então, a sugestão muito especial que a Sabrina trouxe pra gente. Sá, seja bem-vinda. Obrigada. A Sá sempre tem umas ideias muito lindas, eu sempre fico encantada. Essa eu achei uma graça, Sá, que dá pra o pessoal fazer hoje ainda em casa, né? Ah, é, é uma coisa bem prática. Isso que eu pensei, é uma coisa que a pessoa sai, vai numa papelaria, compra e já consegue colocar a mão na massa. E, ó, a criançada de férias já pode fazer uma coroa aí, ó. Olha lá. Não é uma graça? Né? Então, vamos lá. Vamos aprender a fazer. Aqui, a ideia é, você vai poder usar tanto hoje quanto usar esses elementos e trocar a decoração pra usar num outro dia na sua casa, tá? Então, aqui, eu usei um papel laminado, é adesivo, tá? Existem várias estampas, várias cores, então dá pra viajar. Aqui, o jogo americano é quadrado, mas você pode fazer retangular, redondo, tudo dá pra mudar. Aqui, é só cortar o papel paraná. Eu espreiei aquela história, não vou espreiar aqui por causa do cheiro. Tá. Ah, eu achei que já era um papel dourado. Um papel dourado, ele acaba custando mais caro. Então, aqui, eu comprei o paraná cru, você pode pintar de outras cores. Se você quiser encapar ele, você pode encapar também. Então, aqui, eu já trouxe o passo a passo, ele já tá pintado, e aqui, eu vou aplicar as faixas, como naquele lá. Se você quiser, por exemplo, ah, você tem um furador, ó, é só soltar aqui, eu já cortei, tá? Vem grande isso aqui, eu já cortei, e aí, eu vou só aplicar. Se você quiser marcar a distância, pode marcar. Se você quiser fazer no olho, você pode fazer. Não tem regra. Ah, eu fiz a listinha, mas pode ser estrelinha, pode ser bolinha, pode ser o que você quiser. Eu vou colocar... E se quiser deixar dourado, ele já tá lindo, né? Isso, já tá também, é só pra poder variar. Fazer uma graça. Isso. Se quiser, colocar aquela cianinha na volta, dá pra colocar... Deixa eu... Eu vou aproveitar, eu já vou pegar aqui, eu vou pegar já outro negócio e te mostrar outro negócio, tá? Pera aí. Ó, aqui, ó. Esse daqui é bom, porque ele... Você solta. E ele recola sem estragar. Ah, que legal. É. Aqui, ó. Lindo esse papel, né? É, mas é o efeito do spray mesmo. Eu vou pegar aqui, só pra te mostrar, ó, aqui, ó. Que aqui eu colei essas bolinhas, ó. Sim. Que aí, se você quiser colar na volta, também dá. Uhum. Se que aqui, essa outra... Olha essa de brilho. Essa daqui eu já coloquei com brilho. Se quiser usar isso na volta do suplá, também fica bom. Tá. Tá? Coroa. Coroa, eu peguei molde na internet. Eu peguei molde na internet. Coloquei em cima do papel paraná. Você pode recortar e desenhar a volta ou uma outra opção, eu vou virar aqui, ó. É. Nem recortar esse daqui. Você pode desenhar por cima, ó. Eu marco com a caneta, ó. Forte. Ó. Peraí que já vou tirar pra vocês verem, tá? E olha só. Fica uma marquinha, tá vendo? Dá pra ver? Uhum. Vou desenhar ele inteiro pra poder recortar. Porque aí depois eu já trouxe outro recortado. Ó. Marco inteiro. E aí eu recorto. Eu vou recortar aqui, ó. Cada uma eu fiz de um modelo. Assim. É muito legal. Dá pra fazer uma festa de reis mesmo. Faz várias coroas, junta a criançada, né? Dá, fica super legal. Isso aqui, Cláudio, também, por exemplo, se você tem um pé direito, luminária na sua sala, e você quer colocar as coroas penduradinhas, também fica uma graça. E vai pendurar como? Pode colocar um fiozinho aqui. Faz um furinho, um fiozinho de nylon na frente, um fiozinho de nylon atrás. Isso aqui penduradinho. Fica uma graça. Faz como se fosse um móbile. Móbile. Fica uma graça. Fica super bonitinho. Aqui. Ó, eu só vou cortar mais esse aqui. Essa dica é importante, ó. Eu não fico só mexendo a tesoura. Eu tenho que mexer o papel também. Então, ó, eu viro o papel pra fazer a parte arredondada. Não só a tesoura. Ficou aqui feinho. Isso aqui, ó, eu venho e passo a minha unha. Ó. Uhum. Viro aqui, ó. Pego a tesoura de novo e vou só... Na rebarbinha, né? É, tirando a rebarbinha. Fez isso. Eu passei já o spray. Ó. Nessas daqui, eu passei por dentro e por fora. Tá. Nessa daqui, eu ainda não passei aqui nessa parte. Vou juntar. Vou colar com cola quente. Aqui, ó. Olha, que demais, gente. Papel, o papel Paraná, você compra uma lata de spray, você faz coroa de monte. Verdade. Não é? Barato. Pois é. Barato, porque a gente tava... Até um pouco... Como eu comprei, eu compro o pacote, a gente tava olhando, sai dois reais um pedaço de papel. Tá vendo? Aqui. Pode colocar... Esse daqui tem o... Um pingentinho que você pode fazer o furinho e colocar. Ou, se ele não vier com isso, você cola com a cola quente. Cola quente e coloca. Então, esse tá aqui assim. Aqui, ó. É. O que acontece? Aqui, ó. É só... Esse aqui são com as pedras, né? Ah, é. Essa daqui que tem a bolinha embaixo. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Simplesmente eu vou passando aqui, ó. Pinguinho de cola. Eu não preciso pôr a volta inteira, ó. Importante aqui é tirar fio, não deixar fio no final, porque isso faz diferença no acabamento. Uhum. Então, é só ir fazer a volta inteira e aí vai decorando. Só usar a imaginação. Vai decorar também com o que tem. Às vezes a gente tem brinco que não usa mais, perdeu um, só tem o outro. Verdade. Assim, de pulseira, né? Vai pegando as coisas e vai brincando. Gostou da ideia? Bora fazer? Aproveita a criançada aí de férias, né? Vamos trabalhar com papel, vamos ajudar elas a terem mais coordenação motora. Aprendemos hoje a recortar. Não mexe só a tesoura, mexe o papel também. Sabrina sempre dando boas dicas. Você pode fazer aula com ela, pode encomendar o trabalho dela. Conta um pouquinho. Tem aula do quê? O que você propõe? Hoje eu tenho aula de bolo cenográfico numa plataforma online e semanalmente eu faço lives ensinando sempre algum material que a pessoa pode aplicar em decoração de festas, na decoração de casa. Olha que bom! Toda semana o mesmo horário? Toda semana, toda quinta-feira, às 10 da manhã. Tá convidada no Instagram dela, Sabrina Neubloom. Sabrina Neubloom, o WhatsApp é o 1199644-00666. Tá certo? Tá certo. Muito obrigada, Sá. Tudo de boa.